Oh, oh, olha, bolas, estamos outra vez no talho. Tu não me pedes indicações, vês? Oh, tininha, tem calma, pensas que eu não sou homem para te levar à secção dos queijos sem pedir ajuda a ninguém? Ah, só falta... Oh, boa tarde, simpático funcionário. Boa tarde. Como é que chegamos à secção de queijos e enchidos? Isso ainda é longe, deviam ter virado logo na peixaria. Na peixaria? Oh, com as promoções que há hoje na peixaria, estão para umas filas, é um caldo. Então, mas vamos dizer assim, os senhores vão por aqui, chegam ali à góndola dos refrigerantes, continuam, passam pelos vinhos, virem à direita. Depois de virar à direita, vão começar a ver ovos, passam pela góndola dos ovos, depois passam pela góndola dos açúcares, das farinhas, viram à direita novamente e depois lá ao fundo está a secção dos queijos e enchidos. Está bem? Está bem, eu olho, muito obrigada. Nada, é um prazer. Anda, filho, mexe-te. Então, não deram com os queijinhos? Pô, só uma coisa, você disse-nos que íamos passar pelos ovos. Mas nós não vimos ovos nenhum. Oh, senhora, será que mudaram os ovos de sítio? Ah, é capaz, é. Porque vai haver eleições para a nova gerência aqui do supermercado e se calhar os atuais estão a mostrar serviço e mudaram as góndolas dos ovos. E nós é que nos lixamos, quer dizer, passam a vida a mudar os produtos de uns corredores para os outros e a gente perde. Mas a gente não sabe onde é que... Vamos fazer assim. Sim. Os senhores estão a ver aquele rapaz que está lá ao fundo a fazer demonstração de pasta dentífrica. Tem um dente. Tem uma distante amarela. Não, não é um dente. Aí é que são os queijos, já percebi. Não, então eu estou a falar de pastas de dentes, não estou a falar de queijo. Os senhores não são de capas, não. Quer dizer, vimos cá de vez em quando e quando vimos, vimos este supermercado. Mas nós somos mais pessoas de bairro, vamos à mercearia do que estudo. Então vamos fazer assim. Vão ver o meu colega que está a fazer demonstração, a medida pasta dentífrica. Vocês viram à direita, vão encontrar uma criança que está a dar pontapés nas canelas da mãe para comprar uma mochila daqueles bonecos novos que há agora. Contornam a criança, não liguem para a criança, contornam a criança, vão em frente, passam a zona dos vinhos e lá ao fundo dão os queixos. Ah, obrigada. Anda, filho, mexe, tem. Ai, não me diga que não... Não, não conseguimos, não, não conseguimos. Tininha, eu estou farto disto, vamos, mas é, embora. Ah, é? E vais com uma marcha atrás? Sim, mas... Está ali uma velha. Há duas horas de eu comparar preços de bolachas de água e sal, ó. Atropelas a velha, é? Ó, espera lá, não é preciso também ficarem assim. Olha, nós os funcionários temos um sistema ótimo para encontrarmos as coisas que queremos. Quer ver? Ah... A 5 metros da secção dos arrozas, conta a circulada à direita. Vidar à direita. Vidar à direita. À direita? Vidar à direita. Ah, filha, mestre! Vidar à... Continuar pelo corredor de enlertados casa e lado. Recalcular o itinerário. Ah, recalcular o itinerário. Recalcular... Vidar à direita. Vidar... Vidar à direita. Vidar à direita. Vidar à direita. Vidar à direita.